Nós tivemos, então, inscritos e confirmados 7.746.436 participantes. Olhando historicamente, houve uma pequena redução em relação dos confirmados a 2014. Foram 8.800.000, são 7.700.000 este ano. Acessaram o cartão 6.915.121. Não acessaram o cartão de inscrição até este horário, 831.315. Então, nós tivemos aí o público que acessou o cartão, portanto, confirmou a sua inscrição preliminar, 6.915.121 participantes. Quando a gente olha o histórico do Enem, analisando as abstenções, nós tivemos com os dados de hoje a menor abstenção do histórico do Enem desde 2009. Este ano, com o total descrito de 7.700.000, tivemos 25,5% de abstenções. Então, nós temos conseguido reduzir um pouco as abstenções, progressivamente, o que é um dado positivo. Nós estamos tomando uma medida que vai ajudar a redução futura das abstenções. A medida é que aqueles que tinham isenção e não justificaram a ausência na prova do Enem, só o farão, ano que vem, pagando as inscrições. Então, isso, no nosso ponto de vista, vai estimular também a redução futura, ano a ano, permitindo que a gente possa economizar recursos e preparar prova para aqueles que efetivamente vão fazer.